Parabéns pra você, não é saudável pra querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, não é saudável pra querida, muita felicidade, muitos anos de vida. É Biggie! Não se correu! A gente vai dar mais um pedido, a gente vai dar mais um pedido, a gente vai dar mais um pedido. A gente vai dar mais um pedido. A gente vai dar mais um pedido, a gente vai dar mais um pedido. A gente vai dar mais um pedido. A gente vai dar mais um pedido, a gente vai dar mais um pedido. 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 Obrigado.